Eu sou o padre Miguel Rossati, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Bilba, e olá amigos de Cruz Alta e da Diocese. Estou apoiando e integrando, integrado nessa campanha, para a conclusão da Catedral. Precisamos terminar essa obra, e assim que essa pandemia for embora, todo mundo possa voltar a rezar e celebrar na Catedral a sua vida. Faltam ainda recursos para com a sua ajuda generosa, tudo vai dar certo. Deposite qualquer quantia na conta da reforma da Catedral de Cruz Alta e faça parte dessa história. Eu convido a todos de Bilba para participar também da live do dia 5 de agosto, às 19h, na Catedral, em prol da revitalização desta obra maravilhosa que é de todos nós que participamos dela. Então fica o convite para todos.